E sente aqui comigo no sofá Vamos conversar, é hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar vira relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Teu beijo não tem o mesmo sabor Teus carinhos já não me faz dormir Me xinga quando quer fazer amor Você só quer tomar banho sozinha Na hora do jantar diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu Decida se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não tô aguentando Decida e pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto ainda te amo E sente aqui comigo no sofá Vamos conversar, é hora de abrir o jogo E nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar vira relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Seu carinho já não me faz mais dormir Me xinga quando quer fazer amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação E se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas os incomodado é que se mude Você tem que tomar a decisão Decida se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida e acabe de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto Spaurifu Ainda te amo Vai, bebê Eu falo que eu falo que eu falo que na voz Dugamit Let's go, Ben Olha você de novo aqui na minha frente Olhando nos meus olhos Falando que não mente E eu sabendo que isso tudo não é verdade Eu caí no seu jogo e você foi covarde Dizendo pra mim que iria mudar Falando bonito só pra me agradar Enquanto eu fui fiel, cê beija outro em meu lugar E que droga, quando a gente ama é foda Se doa pra se machucar Você não vem com o manual, onde é que aperta o botão pra desapaixonar Que droga, quando a gente ama é foda Se doa pra se machucar Você não vem com o manual, onde é que aperta o botão pra desapaixonar Olha você de novo aqui na minha frente Olhando pros meus olhos, falando que não mente E eu sabendo que isso tudo não é verdade Eu caí no seu jogo e você foi covarde Dizendo pra mim que iria mudar Falando bonito só pra me agradar Enquanto eu fui fiel, cê beija outro em meu lugar Que droga, quando a gente ama é foda Se doa pra se machucar Você não vem com o manual, onde é que aperta o botão pra desapaixonar Que droga, quando a gente ama é foda Se doa pra se machucar Você não vem com o manual, onde é que aperta o botão pra desapaixonar Oh, 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 oh Não vou mais me submeter A ficar mendigando, amor Cansei de tanto procurar e sempre ouvi desculpas E que o pior de tudo é que eu sempre falo e bordo de ideia E quando eu te vejo, eu me derreto tudo Querendo o teu beijo e querendo o teu corpo E mais uma vez, olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos teus beijos Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos teus beijos Eu falo, falo, falo que vou tomar vergonha na cara E no final eu te vejo É que o pior de tudo é que eu sempre falo e bordo de ideia E quando eu te vejo, eu me derreto tudo Querendo o teu beijo e querendo o teu corpo E mais uma vez, olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos teus beijos Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos teus beijos Eu falo, falo, falo que vou tomar vergonha na cara E no final eu te vejo Eu falo, 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 falo que vou tomar vergonha na cara Eu falo, falo, falo que vou tomar vergonha na cara O que somos? Diz pra mim o que somos Fala a verdade pra mim que cê pensa amor Fala a verdade pra mim que sou homem que sou Tipo droga cê me viciou Cara na cara, no pele, na pele Corpos em trans, você bem sexo Me agradecendo por te deixar leve Que nada amor, você merece Cara na cara, no pele, na pele Corpos em trans, você tão sexo Me agradecendo por te deixar leve Que nada amor, você merece Vai amor, mostra que tu é minha Vamos admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Tuga amor na pegada de cria Fala amor que você é só minha Vamos admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Tuga amor na pegada de cria De cria, de cria O que somos? Diz pra mim o que somos Fala a verdade pra mim que cê pensa amor Fala a verdade pra mim que sou homem que sou Tipo droga cê me viciou Cara na cara, no pele, na pele Corpos em trans, você tão sexo Me agradecendo por te deixar leve Que nada amor, você merece Cara na cara, no pele, na pele Corpos em trans, você tão sexo Me agradecendo por te deixar leve Que nada amor, você merece Que nada amor, você merece Vai amor, mostra que tu é minha Vamos admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Tuga amor na pegada de cria De cria, de cria, de cria De cria, de cria Eu falo que eu falo que eu falo que eu falo que dava Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse ontem a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser contado Um algo incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto E é saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio Da pena do fim Agora o nosso plato Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o lugar A fim da boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Pega e vem Pra tocar, pra tocar, pra tocar no coração Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse ontem a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser contado Um algo incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto? E é saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A fim da boiadeira Essa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Teu ferro, teu ferro, teu ferro, teu ferro pirava Please note gol! Ruh! Tchau 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 Tchau